Olá, meus irmãos! Graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida! Que o Senhor Deus te abençoe ricamente! Hoje nós iremos finalizar o tema Famílias que Vencem. E hoje o nosso vídeo de Devocional vai ser sobre o perdão em família. O perdão em família. Como isso é importante, né? Como isso é prioridade em nossa vida e também na vida da nossa família. Antes de começar o Devocional, eu vou ler para vocês 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Esse texto diz assim E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que o tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Isso aqui é o 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Então, vamos fazer uma pergunta para reflexão, para nós pensarmos um pouco. O perdão é importante? O perdão é necessário? O perdão faz bem para a família? Ou para a nossa vida pessoal, como indivíduo? Ou então para o coletivo, né? Para a vida de várias pessoas no meio social que você estiver inserido e eu também? Será que o perdão traz benefícios para nossas vidas? Quem é que já foi magoado? Quem é que já foi, de um certo modo, ferido e que guardou dentro de si uma falta de perdão? Guardou uma mágoa? Guardou, digamos assim, vamos colocar no português que a gente gosta muito de usar uma palavrinha, remorso. Você se fecha para aquela pessoa que te fez alguma coisa, que passou uma perna, que te enganou. Quem que já não sofreu essas coisas? Quem? Quem que ainda não sofreu isso? Todos nós. Se você ainda não passou, fique tranquilo que você vai passar. Essa faz parte da dinâmica da vida. Faz parte da dinâmica da vida. Agora, é interessante que esse texto do apóstolo Paulo, ele traz para nós princípios interessantes para a nossa vida. O perdão traz perdão. Olha aí, o primeiro ponto que eu quero destacar é que o perdão traz perdão. O perdão, ele fecha os caminhos dolorosos. Ele fecha os caminhos dolorosos do pecado e abre a porta para o perdão. Ou seja, vai haver, digamos assim, uma fechadura, uma tranca, uma barreira para o pecado, para os pecados. Esses pecados não vão se multiplicar. Onde há perdão, sabe o que vai acontecer? Vai haver também o perdão de um lado e de outro. E vai ter um bloqueio para os pecados, para que esses pecados não se venham a se multiplicar. Ou seja, onde há perdão, o perdão cobre multidão de pecados. Não vai ter mais a oportunidade das pessoas se ferirem, se magoarem, das pessoas fazerem mal umas às outras. Onde há perdão, acontece isso. Um segundo ponto que eu quero colocar também é que o perdão traz reconciliação. Aqui o apóstolo Paulo, junto com os irmãos lá de Coríntio, eles estão entrando em uma reconciliação por causa de uma pessoa que pecou, que falhou de uma forma grave e que trouxe profunda tristeza para a vida das pessoas, para a vida da comunidade ali. Então, essa pessoa está sendo restaurada e aí está havendo uma restauração dos relacionamentos entre as pessoas e como o relacionamento dentro da família precisa de reconciliação. Quantas consequências danosas poderiam ser evitadas? Essas consequências, vamos colocar aqui em três esferas. consequências pessoais, consequência na família e consequência no lado social, na sociedade. O perdão traz isso, reconciliação. Então, quando você perdoa, você pede perdão, você entra em reconciliação com a esposa, com o esposo, com os filhos. Sabe o que o perdão traz também? O perdão traz perdão, o perdão traz reconciliação e o perdão bloqueia o avanço do inimigo. Olha só, presta atenção aí, o perdão bloqueia o avanço do inimigo. O apóstolo Paulo está dizendo em 2 Coríntios 2,10, para que não sejamos vencidos por Satanás. E ele ainda continua no próximo versículo dizendo, não ignoramos os seus ardis. Ou seja, quem é que vai alcançar vantagem na falta de perdão, aonde há mágoa, aonde há rancor? Sabe quem é que vai ganhar vantagem, espaço no campo da família? É o inimigo. O inimigo vai se aproveitar dessa fraqueza, dessa vulnerabilidade que existe dentro da família e vai atuar. E ele vai operar ali os seus esquemas, as suas estratégias malignas. Ele vai começar a articular o seu jogo satânico dentro da família, trazendo desordem, trazendo falta de amor, trazendo mágoa. E aí o que acontece quando nós não perdoamos? O inimigo avança. Então, para não deixar o inimigo avançar na família, no casamento, no coração do esposo, no coração da esposa, no coração dos filhos, perdoe. Perdoe. É essa palavra que eu deixo para encerrar essa série de devocionais, famílias que vencem. Perdoe uns aos outros. Assim como o nosso Senhor nos perdoa em Cristo, perdoe. Perdoe o seu irmão, perdoe a sua esposa, perdoe o seu esposo, perdoe os seus filhos. Repetindo, perdão traz perdão, o perdão traz reconciliação e o perdão bloqueia o avanço do inimigo na nossa família. Que Deus abençoe a tua família, que o Senhor proteja a tua vida e te guarde e faça resplandecer o rosto sobre si e te dê a paz. Tchau! Um forte abraço. Excelente semana! Tchau! 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 Tchau!